Vamos continuar as apresentações Agora É uma princesinha que vem pra São Paulo O que será? Ela vai cantar E cantar pra gente E a Elisica dela vai falar que não é Gente, a galera vai cantar Uma princesinha muito fofa E muito bonita que também é a Águila Maricosa cantando de uma música Partida da princesa Vamos pra ela, gente Vem ver seguir também Meu perfil é só alegria Vem, vem, vem Curte também O meu mundo é só magia Agora vou deixar Aquele dia que atinou em mim Hoje está aqui Esse dia que falou Que eu sou muito vela Cheguei o meu foco E o meu chão O meu papo da princesa A senha da princesa A narrator da princesa E a minha firma A cantar pousada A princesa E a minha firma Então A mulher A nossa A mãe A boca Tô pronta pra dançar, eu sou uma top chá Agora vou deixar aquele rei pra mim Mas espero que a gente já me falou que eu sou de estrela Se eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo E eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo E eu tô com medo, eu tô com medo E eu tô com medo, eu tô com medo E eu tô com medo, eu tô com medo E eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo E foi isso, gente? Me ensina Não sei se eu conheci algum logo, melhor não, né? Trava tudo E não é demais Meu Deus, fala A gente não tá muito bem Obrigada Eu gostei 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 Eu gostei